Eu tô gravando esse vídeo aqui pra dizer pra você como era a minha rotina de estudos. E mais que isso, eu vou contar aqui pra você tudo o que eu fiz que me levou a reprovar e tudo o que eu fiz que me levou a ser aprovado em dois concursos de nível superior e a ficar em primeiro lugar da minha turma na Academia de Polícia. Fala pessoal do canal QG Concursos, o canal mais focado pra carreiras policiais. Meu nome é Luiz, sou professor pra concursos públicos e sou policial também. Então fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa o seu like, já chega chegando aqui no like e deixa uma mensagem pra gente. A mensagem, eu sempre dou duas sugestões. Você pode escrever força e honra ou você pode dar uma sugestão pro próximo vídeo ou a terceira, se tiver uma dúvida, tá bom? Mas comenta e deixa o like pra gente que você nos ajuda muito, beleza? Quando a gente fala rotina de estudo, muitas pessoas, elas tentam pensar em uma fórmula pra isso. Elas tentam chegar achando que os cursos vão dar pra ela, olha, você vai acordar, vai dizer isso, vai fazer aquilo. E não é 100% assim. A primeira coisa que nós precisamos fazer, e isso eu ajudo você no nosso curso a montar, é o seu cronograma de estudos. Então a primeira coisa que nós vamos ajudar você a montar é um cronograma. E cronograma não é algo mirabólico, é algo simples, praticável, fazível, eu gosto de falar, né? Só que o cronograma, pra ele funcionar, tem dois truques por trás. E responsabilidade e flexibilidade. Por que responsabilidade? Porque eu nunca vou fazer um cronograma sozinho, eu vou fazer com você, por exemplo. E a segunda coisa, ou seja, você tá participando do seu próprio cronograma. Você tá entendendo o seu cronograma. Você tá vendo como é que ele tá sendo feito, tá concordando. E por que responsabilidade? Porque você vai precisar seguir aquele cronograma, ter disciplina, obedecer aquele cronograma. E é muito difícil pra algumas pessoas obedecerem ao cronograma. Quando ela olha o cronograma, ela fala, ah, não vou estudar isso aqui hoje não. Ah, isso aqui hoje não. Ah, isso aqui eu vou deixar pra fazer outro dia. Então por isso que eu falei, a palavra-chave é responsabilidade. Cara, você tá ali que você tem que estudar raciocínio lógico, você vai estudar raciocínio lógico. Você tá ali que você vai estudar direito penal, você vai estudar direito penal. Nada de mudar o cronograma. Sabe por quê? Porque senão você vai atrapalhar todo o planejamento, vai atrapalhar a sua construção de métricas de desempenho cada vez melhores. Você vai atrapalhar um monte de coisa. Por quê? Porque muitas vezes ali o seu cérebro, ele tenta pensar, sabe no quê? No que você gosta mais, no que é mais prazeroso. Então se você gosta de criminologia, o cérebro, meu, não vai dar informática nada. Vamos à criminologia. O cérebro fica te falando essas coisinhas. Por quê? Porque nós somos feitos pra conservar energia e pra fazer coisas que a gente mais gosta. Só que isso é uma grande armadilha. Isso vai tirar você do foco. Principalmente hoje, que os concursos da polícia exigem que você tenha pelo menos 50% de acerto em cada disciplina, basicamente. Então se você sucumbir às vontades do seu cérebro, é igual, vamos ser bem honestos, entre comer um x-bê com salada, um guaranazão gelado e comer uma salada, o que é mais gostoso? Responda pra mim. É claro. Tá? Pra você não ser de porta. A não ser você, que já tá numa dieta frenética aí, que já tá muito doido. Beleza. Do contrário, você vai optar pelo fast food. Por quê? Ele, naquele momento instantaneamente, o sabor é melhor. Só que os resultados depois, aí a sua costa não entrar. Você ficar com a bunda parecendo uma bunda da... Uma f***. Não posso citar nomes aqui, depois eu recebo um processo. Mas, você vai ficar gordo. E aí você vai olhar pro espírito, vai reclamar, não vai gostar do que você tá vendo. Mas aquilo nada mais é do que uma consequência de algo que você fez. Nos estudos é a mesma coisa. Então, quando você for fazer sua prova, imagina, você tira 80 pontos e não atinge a média informática. Você tá fora do concurso. Aí não adianta reclamar. Tá bom? Então, a primeira coisa é responsabilidade. A segunda coisa é flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque muitas pessoas ficam esperando aquela vida perfeita. Aquela vida que você começa a trabalhar e sempre faz a mesma coisa e vai embora no mesmo horário. Tem sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas falando tudo. Não é assim. Você vai ter problemas. É no meio do percurso. Às vezes você vai ter problemas financeiros. No meio do percurso, talvez você tenha problemas de saúde. No meio do percurso, talvez você fique sem carro. Então, você vai ter que ser flexível. O que eu fazia? Pra economizar tempo, quando eu ia pro trabalho, quando eu ia pro trabalho, eu ia com o foninho de ouvido escutando as aulas que eu mesmo gravava pra mim. Porque muitas vezes eu falava, pô, o professor tá falando muito rápido ou isso que aquilo. Então, eu comecei a gravar as aulas da minha maneira. E eu ia pro trabalho escutando e repetindo mentalmente comigo. Era uma forma de memorizar. No trabalho, sempre tinha uma oportunidade, eu deixava um cantinho de tela aberto pra ir resolvendo questões. Então, eu tinha uma meta de questões. 50, eu não gosto de falar de números porque é muito relativo. Porque não adianta nada você responder 100 questões, sem qualidade. Eu prefiro que você responda 10 questões com qualidade, compreendendo, entendendo e digerindo aquela matéria, memorizando, do que 50 questões que você não lembra de bosta nenhuma depois, não sabe nem por que você acertou. Então, a quantidade e a qualidade tem que andar sempre juntas. Então, eu respondia lá 50 questões com qualidade. Nem que eu fizesse 5, 5, 5, não tinha problema. E um truque que eu fazia, por exemplo, não era truque nenhum, né? Na hora do almoço, eu almoçava meio dia. Na hora que dava 11 horas, eu falava, ó, tô com uma dor de barriga. Tô com uma caganeira, eu vou no banheiro. Só um peidinho. Eita! Aí, eu levava a marmitinha escondida, eu deixava na geladeira, comia lá em 10, 15 minutos rapidinho e voltava pro trabalho. Ah, foi só no banheiro. Quando dava o horário do almoço, eu falava, olha, eu não tô muito bem. Eu vou estudar, vou ler um livro. Porque, assim, quanto menos as pessoas souberem dos seus sonhos, é melhor. Principalmente no setor privado, tá? Que a pessoa, se ela souber que você tá estudando pra concurso público, eu falava, pô, por que você tá aqui, então? Ou uma outra pessoa que quisesse galgar a carreira aqui, poderia estar aqui. As pessoas não compreendem muito bem isso aí. Principalmente porque 95% das pessoas, muitas vezes, não correm atrás dos seus sonhos, especificamente. Então, beleza. Então, eu ia lá, falava que ia ler um livro, etc e tal. Ficava lá estudando uma hora. Você entende que só nesse tempo, só nesse momento aí, eu já havia otimizado o meu tempo. Então, muitas vezes, você não vai encontrar tempo, você vai otimizar. Você vai pegar uma parte e vai otimizar. Vai fazer com que aquele trecho, aquele pedaço de tempo, seja utilizado pra mais de uma coisa, desde que você consiga fazer ambas da melhor maneira. Então, só nisso aí que eu tô te contando, ó. Imagina, 30 minutos de manhã e uma hora no almoço. Então, se eu tinha 30 minutos e uma hora no almoço, então eu tinha 5 horas por semana, eu tinha 20 horas a mais por mês de estudo, por causa do almoço. E se eu tinha 30? 30, 60, 90, 120, 150. Então, eu tinha mais ou menos 2 horas a mais. Então, se eu tinha 2 horas a mais por semana, você tem 2, 4, 6, 8, eu tinha quase 30 horas de estudo. Obviamente, não é 100%, porque tem as imperfeições ali, às vezes acontece alguma coisa. Mas eu tinha quase 30 horas a mais, simplesmente por otimizar o meu tempo. E aí, eu saía do trabalho e também ia escutando aula, chegava mais cedo no curso que eu fazia, e aí eu ficava estudando lá. Então, eu usava todas as oportunidades. Agora, o que acontece? É importante você ter alguns dias pra descanso. Você tem que ter um dia pra descanso na semana, ou no final de semana, pelo menos um ou dois dias. Você precisa de... Eu, durante um tempo, eu falei, ah, não vou dar descanso, não. Vou que vou, vou chegando junto. Sabe o que aconteceu? Eu tenho um efeito que se chama burnout, tá? É um efeito saco cheio. Se você não der descansos, vai fadigar o seu cérebro, e pode acontecer como aconteceu comigo. Um dia eu acordei e falei, não quero mais essa merda, pra mim chega. Eu tô, não sei se nem se vai dar certo, eu tô em dúvida disso aqui. Eu acordei putão da vida e não queria mais estudar. Não conseguia sequer sentar pra ler. Então, burnout ou saco cheio, que é o nome que nós conhecemos aqui no Brasil, tá? Eu não conseguia sentar pra ler o livro. E, assim, quando você tá nervoso, quando você tá estressado, você não consegue ler. Você não consegue ler, você não consegue compreender, não consegue estudar, não adianta nada. Tenta... Assim que você terminar uma discussão com alguém, a qual os seus nervos chegaram à flor da pele, você ficou bem nervoso, tenta ler um livro e estudar. Você vai perceber que a sua taxa de compreensão é quase zero. Então, tudo isso influencia. Então, aí o que acontece? Aí eu fui fazendo. E aí, todo domingo eu resolvia provas anteriores. Por quê? Tem muita gente postando simulados aí na internet. Mas o cara, ele cata de um amiguinho, ele cata do Google, ele cata da vovó dele. E aí ele faz um pano de remendo e te entrega. E aí pode acontecer de você... O negócio tá tudo mal feito. Só ter pergunta besta e você achar que você tá muito foda. E tomar um... E cair da cadeira depois. Depois pode acontecer de ele colocar questões bizarras ali e você se sentir ou sentir-se um cara extremamente burro, besta, porque você estudou e não tá conseguindo fazer questões. Então, os simulados, eles têm que ser planejados. Eles têm que ser planejados e feitos por quem entende do assunto. Então, é nesse sentido que eu tô querendo preservar e evitar com que você tenha tropeços lá na frente. E aí foi indo. E aí toda semana eu fazia. E a cada 15 dias eu comprava um simulado e aí eu fazia o simulado, que era um simulado planejado por professores competentes, professores há mais de 10 anos no mercado. Hoje nós temos isso no QG Concurso. Eu montei um sistema brutal disso no QG, que funciona muito bem. Se você olhar todos os nossos rankings no Facebook e Instagram, você vai perceber que todos que estão no ranking foram aprovados no concurso. Ou seja, o nosso simulado coloca o cara muito lado a lado com o nível da prova. E aí foi o que eu fui fazendo. Aí eu fui evoluindo. Aí eu comecei com 50, fui pra 60, pra 70, pra 80. Você entende? Mas aí essa subida vai de cada pessoa. Não é igual pra todo mundo. Não é igual. Tem gente que pula de 50 pra 70%, depois entala em 70%. Então é muito relativo. É por isso que quando você vem fazer curso com a gente, eu vou vendo a nota das pessoas, eu vou acompanhando, eu vou ajudando. Tem muito o lance do individual ali. E aí eu fui indo. E aí de fato, meu desempenho foi indo, subindo, subindo, subindo. Quando chegou que eu sabia a data da prova, o que aconteceu? Eu já sabia qual ia ser meu desempenho, cara. Sabe, você vai mais confiante, você vai mais tranquilo. Você não vai pra prova pra tomar um susto. E aí eu tava mais tranquilo, mais confiante. Eu fui pra prova, sabendo o que eu tinha que fazer. Meu, era mais um dia de treinamento. E aí sua mente fica mais tranquila, o seu emocional fica mais tranquilo. Consequentemente, a minha nota foi muito legal. Aí fiz investigador, olhei lá o nome do diário oficial. Aí, beleza. A prova lá, notinha linda. Fiz escrivão, beleza. E aí, obviamente, com o tempo aí, quase 10 anos, depois que eu fui aprovado nos concursos públicos, ajudando as pessoas, eu também fui testando muitas técnicas, vendo o que funcionava, o que não funcionava. E aí foi quando eu montei um método chamado método Balboa de Estudo, que é um método realmente pra nocautear a prova. Só que pra nocautear a prova, eu tenho que te mandar pra prova um verdadeiro lutador. Alguém que já treinou muito, que sabe fazer esquivas, que sabe dar nocautes num simulado. Porque se o cara não nocauteia o simulado, ele vai querer nocautear a prova? Então, assim, se o cara não nocauteia o Zezinho no ringue, ele vai querer lutar lá contra o Anderson Silva, achando que vai dar certo. Vai tomar um cacete, não tem jeito. Então é isso. É flexibilidade, responsabilidade. E, principalmente, faça primeiro o seu cronograma geral, depois o geral, você vai fazer o de estudos. Então, primeiro você se mapeia inteiro. No momento que você acorda, no momento que você dorme. E comece a aprender a respeitar todos os horários. Aí você vai melhorar um pouquinho o geral, vai otimizar. E aí você encaixa o de estudos. Se você quiser a minha ajuda pra fazer tudo isso, vem pro nosso curso PCSP 2.0, onde eu vou ajudar você a montar o seu cronograma geral, a montar o cronograma seu de estudos, a flexibilizar, a melhorar, a aprender técnicas. E eu vou te dar um método, um meio, um caminho. Nós vamos encurtar o tempo e evitar reprovações desnecessárias. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha mostrado pra você. Eu não fiz nada além disso, não tinha nada mirabolante. Mas, responsabilidade, flexibilidade, tá? O dia que eu não tava bem, eu estudava no outro e assim ia. Um grande abraço a todos. Não esquece de deixar seu like, de comentar aí, força e honra. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!